Uma doença misteriosa tem transformado pombos em zumbis e tem preocupado o mundo, mano. O que está acontecendo? Quer entender tudo? Vamos para o vídeo. O surgimento de vídeos de pombos zumbis levantou preocupação sobre as causas para que os animais apresentem sintomas de um pescoço tossido e asas trêmulas. Identificado recentemente no Reino Unido, os casos estão relacionados com o paramixovírus de pombos, também conhecido como PPMV. De acordo com autoridades em saúde pública, a infecção é endêmica entre a população de pombos em todo o mundo e há casos relatados com alta taxa de mortalidade e sintomas neurológicos na Ásia, Europa e América do Norte. Sem no governo do Reino Unido, o PPMV é muito contagioso. Por esse motivo, pássaros que se contagiam tendem a apresentar sinais clínicos simultâneos. Então isso tem preocupado o mundo, mas até o momento não temos casos relacionados a humanos. Tomara que eles descubram logo um tratamento para os pássaros pararem de sofrer com essa doença. Obrigado. Obrigado.